Ora pois, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft Vanilla no nosso servidor multiplayer, temporada 4. E pessoal, eu começo este vídeo com uma notícia avassaladora. Existe um movimento popular dentro da comunidade que está a propor nós terminarmos a Season 4, terminarmos este novo spawn e fazermos um reset completo ao mapa. É verdade. Paremos uns segundos para interiorizar essa informação e pensar se... Bem, pessoal, já voltamos aí ao tema de abertura, ao tema de conversa de abertura. No último episódio estivemos aqui a trabalhar na nossa capela. Ainda não está mais nada feito porque no último episódio também falámos de dar uma voltinha aqui pelo spawn e fazer uma espécie de update sobre aquilo que se passa. E acho que é isso que vamos fazer hoje. Vamos fazer isso e vamos ter aqui uma conversa a dois, entre mim e ti, tu e eu. Me e ti, ti e eu. Mas vamos começar então, antes de termos essa conversa. E antes de começarmos a conversa, temos aqui... Começamos aqui pela vacaria do Skull, que também visitámos no último episódio. Por isso não vou lá dentro. Já sabemos que ele também vem de porco, mas está fechado. O que mais é que nós temos aqui? Vamos seguir aqui, temos aqui aquilo que seria a futura taberna do Kid. Acho eu. Isto iria ser a taberna do Kid. Mais uma vez não tem placa. Eu já tinha posto aqui uma placa, mas alguém a removeu. Talvez o Kid, mas pronto. Não importa. A casa, fuzi da vila e do cabial PT. Não mexer. Já não pode mexer num bloco de cobalçone. Não? Não posso mexer num bloco de cobalçone? Olha, já mexi. E agora? Hã? Hã? E agora? O que é que vais fazer? Hã? Hã? Ou mexi outra vez. Hã? Hã? Pessoal, vamos lá deixar de aproveitar. São as coisinhas deles. Deixar estar. Eles são aqui. Isto deve ser as fundações daquilo que vai ser a casa deles. Que eu não sei bem o que é que é exatamente. Qual é que é a ideia deles. Mas pronto. Fica para um próximo episódio aqui no novo Spawn. Aqui ao lado temos a... Ah! Isto é a lojinha dos cavalos. Do Lopes, da Cláudia e do Psycho. Acho eu do Psycho e da Cláudia. Psycho e da Cláudia Lopes. Resposta em mente. Eles vendem burros, 8 barras de ouro cada. E cavalos de 4 para baixo, 8 barras de ouro. Cavalos de 1 a 3, 1 diamante. Hã? Muito bem. Sim, senhora. Acho que acho que quero enriquecer à conta dos burros e dos cavalos aqui do server. Estão ao mesmo a ver. Ah, pois é. Aqui temos... O que é isto? O que é esta coisa? Hã? Panda. Em construção. Isto ainda está em construção. É do I'm a Panda. Ok? Também vos tinha mostrado isto no último episódio. Aliás, tinha brincado um bocado com a citação. Ok? E era mesmo só brincadeira. Eu não vou matar o panda, ok? Eu gosto muito de pandas. Mas está... Está muito brutal. Está muito fixe mesmo. Eu curti o memboe. Curti o memboe da cena que ele fez. Acho que fica muito bem. Fica muito bem aqui. E ainda está em construção, por isso eu não sei se deveríamos ir lá dentro. Mas pronto. Está em construção. Tem aqui umas caminhas. Está aqui... Umas caminhas, uns baús e tal. Deve ir lá por cima. Por aí adiante. Precisamos deixar o panda acabar aquilo que está a fazer. E depois iremos voltar para mostrar um bocadinho mais do que é que se passa. Aqui temos um portal do Nether. Muito fixe. Muito giro. Gostei do design aqui do portal do Nether. Está engraçado. Passando à frente. Ao lado do I'm a Panda. Temos a nova casa do Titox. A nova casa do Titox. Ok. Eu não sei se chegou a estar em live stream ou se chegou a estar em algum vídeo ou não. Mas eu sei que a antiga casa do Titox estava num vídeo meu. Bem, no primeiro episódio desta temporada 4. Eu mostrei a casa do Titox. Não tinha nada a ver com isto. E toda a gente estava a reclamar que a casa dele era muito, muito cor de laranja, digamos assim. E até houve alguém que se lembrou. Juntaram-se todos e refisaram-lhe a casa. Tipo, querida, mudei a casa. Um bocado ao género. Tipo, prank. Mas pronto, ficou engraçado. Curti da casa nova. E acho que ele também curtiu da prank, claro. Pelo menos recebeu uns presentes engraçados. Isto é as cavaleiriças do Spawn. Do Pereira. Foi o Pereira que fez estas cavaleiriças. É onde o pessoal guarda os cavalos, não é? Eu acho um bocado mal chamarem isto cavaleiriça. Porque pronto, não é? Cavaleiriça é muito bonito. É só cavalos e tal. Então e os burros? Está aqui a burraria do Tuga também. Isto devia ser cavaleiriça e burraria. Cavaleiriça porque os burros também são gente, está? Cavaleiriça, burraria e molaria. Porque os molos também são gente. Vá, pronto. O que é que mais temos aqui? Temos a cavaleiriça do NTM. Depois temos aqui do Lopes e por aí adiante. E temos aqui o cavalo do Dani. E o cavalo do Pseiko e da Cláudia. Fogo. Para quem trafica cavalos e burros, vocês têm pouco cavalo. Então, ai, 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 ai. Seja como for, esta é a cavaleiriça do Pereira. Alguns aqui... Como é que a gente entra lá para deles? Eu sei que o Pereira tem aqui uma cavaleiriça mesmo. Uma cena de cavalos. Porque ele também está a vender cavalos. Daqui a das placas. Eu sei que ele tem as placas, alguns. Ah, tem aqui as placas. Já, cavalos e tal, não sei o quê. Zona dos tábulos, amigos e tal. E se quiserem ler tudo, metam em pausa e leiam. Não vale a pena estar aqui a ler para vocês. Porque vocês sabem ler, não é? Agora, como é que eu entro aqui para dentro? E cá vamos nós, pessoal. Desculpem lá o corte. Caso não tenhamos sido, houve aqui um cortezinho. Eu acho que isto está uma decoração imbocada. Hum, onde é que andas? Estou-te a ouvir, irmão. Estou-te a ouvir, é? Isto, aparentemente, é onde o Pereira guarda os cavalos. E os burros dele para vender. Ah, isto são cavalos de elite. Ok. Muito louco mesmo. Eu curti o bué da decoração em si. O facto de ser assim, underground. E anda para aí um zombie. Tem aqui umas armaduras, umas leaders, umas saddles. Não são muitas, mas pronto. E nós estamos sem armadura porquê? Oh pá, vamos lá para a armadura. Mas temos que andar aqui protegidos, senão morremos assim, coisa e tal, não é? Cavalos de 12. E depois temos cavalos de 8 e por aí adiante. E isto continua aqui para baixo. E nós aqui em baixo. Eu devia pegar um cavalo para vos mostrar isto. Mas pronto, não importa. Temos aqui um speed test. Pelo que eu percebi, a gente vem com o cavalo. Passa aqui com o cavalo. Vamos com o cavalo até aqui ao fundo. E passamos em cima destas pressure plates. Ok? E depois vimos aqui. Ao mau, se eu não me engano. E vemos qual é que é a velocidade do cavalo. É o que está no hopper ou o que está no chest? É o que está no chest. Depois tem que se colocar aqui no hopper. E houve alguém que teve aqui que não fez aqui o reset. E daí os números que ele tem aqui, que diz cavalos de 12, cavalos de 13, cavalos de 14. 12, cavalos de 9. Por isso deve ser bueda-lente. Cavalo de 9 deve ser bueda-lente. Qualquer coisa desse jeito. E pronto pessoal. Isto é as cavaliças do Pereira. Ok? Vamos ver o que é que mais é que há aí. Ops, não vamos ver nada. Está de noite. Está de noite. Por isso vamos nos resguardar. E continuaremos o nosso tour aqui ao novo spawn da Season 4 dentro de momentos. Por isso não saiam daí. Que a gente volta já a seguir. É prontinho pessoal. Já está de... Já está de ir outra vez. Eu agora já tenho aqui a cama comigo e tudo. Se ficar de noite outra vez a gente volta... A gente volta a pôr... Volta a pôr dia. Assim muito rapidamente. Está aqui igual a coisa que eu não sei o que é que se passa. Eu acho que esta é a casa do Dani. O NTM é que tem andado a fazer este passadice. Que supostamente vai à volta da... Da ilha. Ok? Que é muito fixo. Está aqui a casinha do Dani. Oi? Deixa-me entrar. Havia aqui alguma coisa. Ele tinha feito uma varanda. Depois tirou a varanda. Mas depois tiraram-lhe a varanda da frente. Agora ele quer fazer a varanda de trás. Mas passem no canal dele. Porque eu sei que ele pôs a construção da casa em vídeo. Ok? E está muito porreiro. Está muito porreiro o vídeo dele. Andou para ir outro zombie qualquer? Não? Ok. Pronto. Em relação ao assunto com o qual nós iniciámos este vídeo, pessoal. Existe uma espécie de movimento... Eu chamo-lhe isso de movimento popular. Mas pronto. Existe uma ideia de fazer um reset completo ao mapa. do Steelcraft. Ok? E arrancar para uma temporada... Para uma temporada 5. Aparentemente o pessoal não... Há pessoal que não aderiu muito bem à ideia do novo spawn. E manter o mesmo mapa. E estavam mais numa de... Fazer novo mapa mesmo. Completamente reset completo. Ok? E eu quero dizer-vos aqui a vocês. Ok? Para não ficarem... Armasem. Apenas pessoal autorizado. Ha! Eu sou autorizado. Viram? Ha! Olha. Muito fixo. Por acaso. Uou! Isto é fixo para os nossos beacons. Isto também. Isto não. Isto pode chicar com isso. Hum! Isto também. A gente já sabe onde é que há de vir para roubar aquilo. Para ajudar aqui à construção do nosso beacon. Ah! Querias me deixar aí preso, não era? Mas pronto. Eu acho que isto é o Craft Money Bombastic que estão a fazer isto. Ok? Só para vocês... Só para vocês saberem. Eles é que... Eles é que são... Eles é que são dados assim aos barcos e por aí adiante. Eu vou continuar a dar aqui uma voltinha e vou continuar a falar com vocês. Eu quero vos dizer que eu não sou contra, nem sou a favor desse movimento ou dessa ideia. Para mim, pessoalmente, eu acho que venho ao que vier. Nova season, sem ser nova season com novo mapa ou sem ser novo mapa, desde que haja Minecraft para jogar, para mim está-se bem. Para mim está-se bem. Vou estar tão contente e tão... Vou estar tão bem aqui, como vou estar num mapa novo e num reset completo. Por isso, acho que o importante é aquilo que a maioria dos jogadores da comunidade achar que deve ser feito. Acho que é aquilo que deve ser feito. Ok? Ou seja, a maioria vence neste caso. A minha palavra vai estar ao lado da maioria. Mas, eu também vou querer saber... Olha que fonte linda. Olha que fonte gira. Sim, senhora. Muito louco. Eu também vou querer saber... A gente está aqui um bocado meio perdidos. Eu acho que é para ir para aquele lado, que é para darmos a volta toda a linha mesmo. Eu estava a decidir, eu estava a dizer que estava a dizer, estão a perceber? A minha... Pronto, eu sou a favor daquilo que a maioria decidir e aquilo que decidirem para mim está bem... Está bem e eu vou concordar de certeza porque eu quero é jogar Minecraft e eu quero é estar no Steelcraft. Por isso, venho ao que vier, eu vou estar feliz e contente e vou estar bem com qualquer coisa. Seja como for, eu acho que a opinião dos subscritores que acompanham o Steelcraft, então aqueles que acompanham já desde a primeira temporada e ainda mais, também conta. Por isso, eu quero saber qual é que é a vossa opinião, pessoal. Eu quero saber o que é que vocês acham. Fazemos ou não fazemos reset ao mapa? Começamos ou não começamos de novo? Fazemos uma nova season? Cláudia, Psaico e Lopes, seja bem-vindo. Por isso, não se esqueçam de deixar aí nos comentários. Digam-me sinceramente, honestamente, o que é que preferem e o que é que acham melhor. Se eu soubesse o que é isto... Oi? Ok. Isto é a casa do Lopes, do Psaico e da Cláudia. Está muito fixe. Também gostei, claro. O Psaico e a Cláudia, os dois a construir. O Lopes também lhe dá, assim, uns hitinhos engraçados. Não é? Isto, eu digo, dizer isto que é para o Lopes não pensar que... Está para aqui... Isto é o quê? Mais uma trepa? Não, isto é só para ir lá para baixo. Deve ser... Deve ser uma mina qualquer que eles têm. Este... Este parque está muito fixe. Aparentemente... A gente está com jump boost. Não, a gente agora já não tem jump boost. Porque a Cláudia, aparentemente, ia pôr aqui... Pois, assim, um jump boost não vai dar para fazer o parkour. Porque agora, supostamente, através destas fences, a gente ia conseguir subir lá para cima. Não, não, não... Hum... Hum... A gente se fazemos as negras outra vez. Ah! Não fizemos as negras. Mas pronto, cá está. Este é o barco Steampunk da Cláudia. E do Psaico e do Lopes. Que eu acho que está muito louco. Está mesmo muito fixe. Muito louco mesmo. Aqui por baixo já estão tendo nada de especial. Aqui dentro é a cabina do... Construído pelo Psaico e pela Cláudia. É a cabina do mestre de... Do mestre aqui do barco com o balão. Um barco com o balão. Isto tem um nome. Eu só me esqueci que foi do nome. Mas pronto. Seja como for. Opa! Lá para baixo. E está feito? Não, não está feito. Ali mais qualquer coisa aqui atrás. O que é que se passa aqui? Isto eu ainda não conhecia. Ah, isto deve ser só para guardar cavalos. Aparentemente, deve ser onde eu guardo os cavalos deles. Ok. Está-se bem. Está-se muito bem. Vamos então avançar. Vamos atravessar aqui o monte. Que eu acho que no monte não está nada construído. E então, conto-me com vocês do outro lado. Bem pessoal, aparentemente temos aqui qualquer coisa que eu não faço uma ideia do que é que é. Será que isto é o princípio da arena? Porque arena. Isto estava reservado para arena. Agora, isto se calhar deve ser a ideia da arena. A ideia que eles têm de arena. Não sei o que é que ia sair daqui, mas... Está construído pela metade. Pessoal, não vamos julgar que as coisas ainda não estão completas. Vamos deixar ver o que é que... Arena. Arena para ali. Está bem. Vamos deixar andar e ver o que é que... O que é que sai dali no final. Eu já vos disse que aquela fonte está um espetáculo para fogo. Curti bem dessa fonte. Está mesmo muito louca. Temos agora aqui o barraco do NTM. Temos aqui outra coisa que o NTM também fez. Que é um Ender Pearl Dispenser. A gente carrega aqui e recebe 16 Ender Pearls. Mais uma. Ok? Vai. 16 Ender Pearls. Assim. Tumba, 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 tumba. Eu acho que ele ficou sem Ender Pearls, não? Não. Não ficou. Seja como for. Seja como for. E deste lado, temos aqui o barraco dele. Como podem ver ali. Barraca do NTM. Não? Quinta do NTM. Não é uma barraca. É uma quinta. E ele estava com algumas dúvidas sobre o que é que havia de construir aqui. Não sei se já construiu mais alguma coisa. Aqui não construiu nada. Para aqui não fez nada também. Tem umas escadas aí para baixo. Mas eu desconfio de que isso vai para uma mina qualquer. Ouvi dizer que ele tinha encontrado um Mindshaft. Por isso possivelmente é aquilo que ali está. Aqui do lado. Ele tem aqui umas hortasitas e tal. Que o pessoal pode... Eu acho que o pessoal pode vir aqui tirar o que quiser. Desde que replante, não é? Eu pelo menos se precisar venho aí. E retiro. E depois replante. E ele cala a boca e não diz nada. Porque senão... Ai ai. Ai ai. E é isto. Acho que esta é a base dele. É a quinta dele. A quinta do NTM. Pronto. Ainda está mais uma vez em construção. Mas está a ficar muito fixe. Está a ficar muito louco. Já falta... Já falta pouco. Vou tentar sair daqui sem estragar nada. Uma das coisas que falta ver e que eu não vos vou mostrar é aqui a mina comunitária. Que eu acho que é isto. Não vale a pena. É uma mina comunitária. Uma mina, pura e simplesmente. Grande feito e zero. Sobe até... Sobe até lá. Assim já... Ok. Alguém deixou aqui um recado ao Nel. Não sei a dizer o que é, mas pronto. O que eu sei é que a torre do Nel estava muito mal iluminada. E isso estava-me a criar problemas. Porque eu estava a vir aqui à torre do Nel. Exatamente para ver... Dar uma vista de olhos pelo Spawn e principalmente observar a minha capela. A capela do cardeal Tuga Davis. A vista daqui de cima está mais gira. Até fica engraçado. Acho que até fica engraçado. Depois aquilo tudo assim à volta. Já. Já. Não está muito grande, mas está engraçado. E alguém aparentemente refez o telhante. A giga da torre estava um bocado estranha. Por isso arranjei tipo as tochas. Desculpa, mas o lhe dado estava feio. Ah, foi o Dani. Veio aqui. Ele deve ter falado. Falou com o Nel antes, com certeza. E arranjei-lhe aqui a torre dele. Acho muito bem. É para isso que a comunidade serve. Para a gente se ajudar uns aos outros. Falta o quê? Falta o barraco do Molten. Que acho que vai ser a última coisa que nós vamos ver. Aham. De ficar experto. Barraca do Molten. E entretanto já está a ficar de noite outra vez. Vamos entrar. Ver se consigo manter a segurança. Lá está o Molten com a sua... Mais a sua organização. Ele sempre teve esta mania de ter tudo assim... Muito organizadinho. Já no antigo spawn tinha as coisas assim. Isto é o cavalo dele que se chama Garmin. Não sei porquê é Garmin. Não me faz lembrar nada. Pois é, ele tinha aí uma campainha. Havia aí qualquer coisa. Que eu acho que o Molten tinha uma campainha. Pois tem, espera aí. Vamos clicar à campainha. Oh, a campainha só dá isto? Pensava que dava mais. Oi, agora não conseguimos passar. Conseguimos entrar. Pensava que dava mais. Bom, afinal de contas não dá mais. Ele tem aqui os discos. Porém, aqui um discozinho aqui a tocar. O Mol. Ah, eu gosto. Eu gosto. Vamos aqui observar o resto. Olha, está muito giro aqui o pormenor. O Molten tem jeito de pá de coração. Quando lhe dá vontade de estar e fazer alguma coisa. Até faz umas coisas engraçadas. Existe aqui um segredo que eu não vos vou mostrar. Porque é segredo, não é? E então... Agora a música está demasiado alta. Espera aí. Options. Music and Sounds. Ok. Está um bocadinho melhor. Ouve-se... Ouve-se melhor assim. E pronto, pessoal. Tirando aqui a barranca do Molten. A única coisa que falta mostrar. E acho que é aí que nós vamos terminar. É aqui a nossa capela. Que nós começámos a construir no último episódio do Steelcraft Vanilla. Temporada 4. Ok. Desde o último episódio até agora ainda não fizemos grande coisa. Ou melhor, acho que nem fizemos nada. Acho que ainda não fizemos nada. Tenho andado perdido no FTB. É verdade, pessoal. Tenho andado perdido no FTB. Mas pronto. Tenho andado perdido também a fazer vídeos de YouTube. Tentar... Tentar trazer mais uns quantos vídeos para vocês. Ter as coisas aí prontinhas e preparadas. E outras coisas tantas. Mas pronto. Esta é a nossa capela. Para aqueles de vocês que não conheciam ainda. Cá está a ela. Incompleta. Por acabar. Mas já tem teto. O que não é mau. Falta tapar ali. E depois falta decorar aqui o interior. Já recebemos aí algumas dicas. De algumas coisas que temos que pôr aqui no interior. E de certeza aqui vamos pôr. Pessoal, espero que tenham gostado deste tour. Tínhamos falado no último episódio que tínhamos que fazer um. E então cá está ele. E não se preocupem porque... Pior para estar a fazer este vídeo com o tour em spawn. Quer dizer que vou trazer um segundo vídeo de Steelcraft esta semana. O tal episódio normal. Por isso este será um episódio extra. Mas se é a primeira vez que estão a ver um vídeo do Tuga. Não se esqueçam de subscrever. Deixar um like. E partilhar. Deixem-me tirar a armadura que fico mais giro. Assim. E não se esqueçam daquilo que eu vos perguntei pessoal. Reseta o mapa ou não. Nova temporada ou não. E se fizemos nova temporada. Se têm alguma ideia para... Para a nova temporada. Se têm alguma ideia para... Para a comunidade. Estejam à vontade. Deixem nos comentários. Eu agradecia imensamente. Tirando isso. Abraços e vejinhos. E até à próxima. Isto foi Tuga Davis com Steelcraft Vanilla no nosso servidor multiplayer.